e bom dia para quem está do outro lado para galerinha aí do outro lado aí um bom dia boa tarde para quem tiver de tarde boa noite para quem for noite meu nome é Silvino Alves Ferreira estou fazendo essa música para vender quem tiver interessado entre em contato comigo aí através do telefone 993013457 993013457 ok agora vou cantar a música para vocês tento explicando tantas coisas mesmo dias infinita através do celular a canção mais preferida procurou a TV ou a rádio tá passando aquela moda no tempinho mais gostoso a canção O que mais adoro Me lembro de sentir saudade Da minha vida e da infância Pela não poder voltar Meu tempinho de criança Viveria para sempre Pra nunca dizer adeus Mas acho que agora é tarde Se o relógio da saudade Talvez é igualzinho ao meu Quem será Amigo e amigo Me respondo o que será Se me trair a saudade Eu vou ficar Hoje em dezembro Está no mesmo caminho Quem saberá Que você tem o futuro na mão Mas em pequeno Eu me forro o coração Que você tem o futuro na mão Se destino Fica todo mundo com Deus Tchau Tchau Tchau